Estou aqui para poder responder um comentário que me fizeram aqui no canal, que eu achei uma pergunta muito interessante e trazer algumas informações sobre materiais de estudos que eu quero deixar disponível para vocês. Vamos começar com a pergunta. O Leonardo perguntou para mim o seguinte lá no vídeo de diferença de hub, switch e roteador. Uma dúvida e uma pergunta. Pretendo colocar oito computadores em uma sala de escritório. Computadores independentes que não se comunicam entre si, apenas com internet via cabo. Preciso de um switch ou de um roteador? Obrigado pela aula. De nada pela aula. A gente está aqui no canal para isso, trazer um pouco de conhecimento para você. Meu objetivo no canal aqui é justamente isso, poder trazer videoaulas e conteúdo aqui de qualidade para você aprender coisas relacionadas a redes de computadores e a informática de uma forma geral, ciência da computação. A questão aqui é a seguinte. Você precisa ter um roteador na sua rede, senão você não vai ter acesso à internet. E no seu caso, eu imagino que você já tem esse roteador, você já tem uma internet funcionando. E você quer criar ali um escritório com oito computadores. Quando você fala que esses computadores não vão comunicar entre si, o que acontece? Não é que eles vão estar conectados diretamente, tá? Mas como eles estão ali dentro da mesma LAN, na mesma rede, no mesmo escritório, ali naquela casa, ou naquela empresa, onde é que é que seja, eles podem se comunicar. Eles não estão em conexão direta, ele não está em uma rede mesh. Mas só porque ele está em uma conexão, em uma estrutura de... em uma topologia de estrela, então ele vai conseguir se comunicar, tá? Mas não quer dizer que vai estar junto um do outro. Quando a gente fala que redes são dispositivos conectados entre si, não quer dizer necessariamente que todo mundo vai estar conectado com todo mundo, tá? E aí o que acontece? O roteador que você já deve ter aí, ele não vai ter oito portas disponíveis. Até onde eu sei, os roteadores domésticos, eles vão vir ali com uma porta One, que é onde vai chegar a internet, e umas quatro portas LANs que vai estar disponível para você conectar dispositivos via cabo. Como você quer conectar oito computadores, você vai precisar de um switch para poder estender o alcance. Então você vai conectar com o cabo Ethernet, o seu roteador, até o seu switch, e do switch você vai distribuir os cabos que vão conectar nesses oito computadores que você quer conectar. Mas aí tem que ter atenção no seguinte, cabeamento estruturado. A gente já tem três vídeos aqui no canal que fala sobre cabeamento estruturado, vou deixar o card aqui em cima. E é importante que você organize essa LAN que você está querendo com esses oito computadores nesse escritório, de forma a respeitar essas normas. E quando você segue essas normas de cabeamento estruturado, você garante que a sua rede vai estar em pleno funcionamento e não vai ter perigo de acontecer nada de errado, não vai ser difícil de dar manutenção e não vai ter nenhum problema. Então você tem que estar atento, por exemplo, a questões de ah, esse cabo, ele vai estar solto aí no chão? Ele vai passar por uma canaleta? Você vai embutir ele na parede? Como é que isso vai acontecer, essa distribuição? Então é preciso estudar a norma de cabeamento estruturado e saber exatamente como você vai fazer isso. Eu não sei se você está falando aqui de um escritório para uso pessoal, se você está prestando um serviço. Então é importante se atentar aos detalhes. Mas respondendo a sua pergunta, você precisa de um switch para poder ter essas oito portas disponíveis que você quer para conectar esses computadores via cabo. Se surgir alguma dúvida enquanto você estiver estudando aqui nos vídeos do canal, deixa nos comentários, comenta que eu estou sempre olhando aqui na medida do possível, eu respondo diretamente para você no comentário e às vezes eu trago aqui, numa versão de vídeo para poder aproveitar e explicar isso para mais gente também. E por falar em comentário, a partir da semana passada eu comecei a deixar alguns comentários em alguns vídeos direcionando você lá para a minha página do Green Road. O que é essa página do Green Road? É a página que eu vou deixar disponível para vocês, materiais de estudos. Hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, nessa página do Green Road, está disponível apenas uma cheat sheet, que é uma folha de cola, uma folha de trapaça, que é um resumo completo ali de redes de computadores, com os principais tópicos. Então você pode entrar aqui na página do Green Road, eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui na descrição, e você vai poder ter acesso a essa cheat sheet de graça, ok? E-mail-se é só você entrar, seguir os passos da plataforma, lá no valor você coloca zero. Se você quiser colaborar com esse projeto, você pode colaborar, mas caso contrário, é só você colocar o valor zero, que esse material vai chegar no seu e-mail por essa plataforma. E o que acontece? Eu recebo aqui muitos comentários de vocês falando quanto esse conteúdo que eu trago para vocês é valioso, que ajuda, que a professora continua a fazer vídeos, continua a disponibilizar material, só que às vezes eu não consigo disponibilizar o material que você precisa no semestre que você precisa para poder estudar para aquilo. Porque você sabe que todo vídeo aqui do canal, eu penso cada segundo daquele vídeo, o que é que eu vou estar falando, a imagem que eu vou usar, o exemplo que eu vou usar, ainda tem toda aquela parte de gravar, de editar, e tem um tempinho, né? Vocês estão acostumando a ver o pessoal no YouTube falando sobre isso. E dessa forma, eu não consigo acompanhar você no que você está estudando aí para disponibilizar tudo o que eu quero disponibilizar e tudo aquilo que você precisa. Então, o que vai acontecer? Nessa página do Green Road, eu vou estar disponibilizando tanto materiais gratuitos quanto materiais que você pode adquirir na página, que são materiais que eu tenho preparado durante os meus anos de estudo e de docência que podem te ajudar nos seus estudos. O meu objetivo aqui no canal é poder trazer esse material aqui, gratuito, de qualidade, em que eu trago para você em formato de vídeo, uma videoaula te explicando tintim por tintim daquele tópico que você quer aprender. E de forma a agregar nesse conteúdo, eu vou estar disponibilizando esses materiais lá na página do Green Road. Então, você fica de olho, eu acessa aqui a página e à medida do possível, eu estou aqui me esforçando o máximo para colocar esse material aqui à sua disposição. Nesse momento, eu estou terminando os materiais de Segurança da Informação, Serviços de Autenticação, FIRO, Criptografia, Estegnografia e Certificado Digital, que vai ser um material completo sobre a segurança da informação em relação a isso. O pessoal tem me cobrado material de segurança da informação e eu quero trazer um vídeo geral e disponibilizar esse material mais completo. Outro material que já está quase pronto é o material de roteamento de dados, conceitos, pilha de protocolos, CCP, IP e modelose, endereçamento IP e subrede. É um compilado de todo esse assunto para você entender o contexto e poder estudar. Outro material que está quase, quase aqui é o de infraestrutura de TI, armazenamento, replicação e proteção de dados. E por fim, o quarto conteúdo aqui que eu espero conseguir finalizar nos próximos dias são os conceitos fundamentais de sistemas operacionais e virtualização. Então, se você quer saber mais sobre esses assuntos, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta aqui o que você quer para eu saber que tem gente interessada para eu agilizar esse processo e ter isso aqui o mais rápido possível. Fica de olho na página do Goon Road. E assim que o material estiver pronto, que eu conseguir colocar lá na página, eu vou trazer aqui um vídeo que vai nesse formato de aula, em que você pode acessar o material gratuito aqui em formato de vídeo comigo, te explicando esse assunto e pode adquirir o material lá na página do Goon Road. Eu espero que esse vídeo tenha sido valioso para você. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou olhar, trazendo resposta em formato de vídeo ou te respondendo na seção de comentários mesmo. Acesse a página do Goon Road e bons estudos! O Goon Road e balanço! O Goon Road e bons estudos! Acesse a página do Goon Road e bons estudos!